Música TV.Jus, canal aberto com a Justiça Terça-feira, 2 de julho, começa mais uma edição da TV.Jus que traz os destaques de hoje Débitos acadêmicos, estudantes e representantes da Univag negociam mensalidades atrasadas em mutirão da Justiça Foi ótima a negociação, eu consegui aqui uma parcela de juros de 50% Corregedoria realiza concurso para preenchimento de vagas em cartórios extrajudiciais do Estado Nenhum cartório pode ficar por mais de 6 meses vago Programa Fórum Seguro, controle e monitoramento de visitantes são intensificados no Fórum da Capital Essa implantação visa garantir a segurança dos usuários Os detalhes você acompanha na TV.Jus, canal aberto com a Justiça Mutirão de conciliação para quitação de débitos acadêmicos da Univag É uma oportunidade para estudantes pagarem as mensalidades atrasadas sem juros e multas As audiências estão sendo coordenadas pela Justiça Estadual As negociações são feitas nessas bancas montadas no auditório do Fórum A expectativa da instituição do ensino superior é fazer acordo com a maioria dos estudantes Convocados para negociar os débitos É a possibilidade dos nossos alunos e ex-alunos também Que por algum momento ou condição na sua vida não pôde prosseguir os seus estudos De vir até aqui ao Fórum da Capital, no núcleo de conciliação Aqui nesse evento da semana de conciliação do Univag Para buscar uma negociação diferenciada E através dessa negociação saudar os seus débitos E poder de novo se reinserir na educação superior Que é um sonho de todo brasileiro O mutirão que vai terminar na sexta-feira oferece condições especiais de pagamento Redução de até 100% em juros e multas e parcelamento facilitado O universitário levou a própria calculadora Para não deixar passar nenhum detalhe Queria saber qual foi o desconto obtido na negociação O rapaz considerou o resultado positivo Foi ótima a negociação Consegui aqui uma parcela de juros de 50% Entendeu? Para poder pagar uma vista Porque 50% acho que nem o banco vai te dar Correto? Então, tão de parabéns Para mim ficou viável A juíza responsável pelo mutirão Explica que a iniciativa busca evitar uma disputa judicial E também cumpre um papel social É que essas pessoas já estão com nomes negativados no Serasa Então a partir daí ele reabilita seu nome Ele pode voltar a estudar Pode voltar a fazer compras Tudo é uma inclusão social dessa pessoa na sociedade Corregedoria Geral realiza concurso para preenchimento de vagas em cartórios extrajudiciais de Mato Grosso A lista de cartórios onde existem vagas já foi divulgada pela Justiça O edital com a lista dos 194 cartórios de Mato Grosso com vagas disponíveis Foi divulgado no Diário da Justiça Eletrônico do último dia 28 A data da prova ainda será definida O juiz auxiliar da Corregedoria explica como será o processo Antes desse concurso público vai ser feito um concurso de remoção Para que os atuais titulares possam exercer essa faculdade E posteriormente a comissão de concurso por intermédio do seu presidente desembargador Rui Ramos Realiza esse concurso público De acordo com o magistrado Para participar do concurso será necessário ter formação no curso de Direito Ou então ter exercido função em serviços notariais e registrais Por 10 anos completados antes da publicação do primeiro edital Os concursos públicos para cartórios são realizados desde a Constituição de 1988 A Constituição Federal no seu artigo 233 Ela é impositiva, ela modificou o sistema de provimento desses cargos Então é concurso público de provas e títulos Porque nenhum cartório pode ficar por mais de 6 meses vago Então é essa situação A Corregedoria expediu esse digital de vacância de cargos De cargos o prazo é de 15 dias para eventuais impugnações Após o que esse processo passará para a comissão de concurso Possibilitando os trâmites posteriores Tribunal de Justiça implanta programa Fórum Seguro O controle de entrada e saída de pessoas no Fórum de Cuiabá será maior A meta é estender o projeto para todo o Estado A partir de agora todos os visitantes serão identificados logo na entrada por medida de segurança Onde as pessoas que adentram as dependências do Fórum Elas são devidamente cadastradas através da apresentação de um documento com foto A partir daí é se tirado um cadastro dessa pessoa Onde ela fala o que ela vai fazer dentro do Fórum da Capital Qual vara vai acessar e onde a gente vai ter esse acesso dessa pessoa A partir daí ela recebe um cartão de acesso Onde ela passa através de uma catraca de monitoramento Que é também quantificado o número de entradas e acessos ao Fórum da Capital A segunda fase do programa Fórum Seguro Será o monitoramento da circulação das pessoas Por um sistema interno de câmeras A central ficará na sede do Tribunal de Justiça A implantação de várias câmeras de monitoramento Dentro das dependências do Fórum Também nos estacionamentos Tanto externo como interno A parte de muros, de guaritas também Tudo agora está sendo monitorado Dentro do Fórum de Cuiabá E a princípio, daqui a pouco, estará sendo dentro do centro De monitoramento que está sendo criado No Tribunal de Justiça Que irá monitorar todas as comarcas do Estado de Mato Grosso Por dia, cerca de 2.500 pessoas Passam pelo Fórum da Capital A gestora geral diz que essa é uma medida preventiva Que busca dar mais confiança às pessoas que frequentam o local Toda essa implantação visa garantir a segurança dos usuários Daqueles que frequentam o Fórum Principalmente daqueles que trabalham no Fórum Os magistrados, servidores, terceirizados, estagiários Então assim, a implantação da Catraca foi para melhorar a nossa segurança E melhor controle dos frequentadores Ainda segundo a gestora, o programa Fórum Seguro Foi instituído por uma portaria da administração do Tribunal de Justiça A meta é ampliar o sistema para outras comarcas do interior O projeto é do Tribunal de Justiça E eles visam ampliar isso para o Estado inteiro TV.Jus, canal aberto com a Justiça, fica por aqui Este telejornal pode ser visto também diariamente Na TV Assembleia, canal 30 A partir das 9 horas da noite Até amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho